Pra me falar, é? Oi! Rindo, sujando tudo. E o capim come tudo. E a poca. Isso aqui que rasga papel. E esse daqui come tudo. E a poca, mãe, faz o quê? Salvou? Hã? Salvou? A poca caça no lous. Aninho no sujo, no lous. Capão come tudo. Aninho no sujo, no papel, tudo. É pronto. E a poca caça no lous. Cavando. E o capim caça no lous. Capão passa? Não. Caça no lous, cavando e lambendo. E a Aninho no sujo, não quer sair dele, não. Capão. Meu capão. Em cima do caderno, em cima do bolso. Oi. Aninho. Capão. Menina, corta. Oi. As roupas. Capão. E o capitão querendo comer a roupa. Oi. A roupa. E o capitão querendo comer a roupa. Né, capitãozão? E a Aninho no sujo, só de boa. Capão aí, só de boa. Também só de boa. Tijolos. Ah. Ah, tijolos. Capão. Ah, Aninho. Ah. Sai daí, Aninho. Sai daí, Aninho. Sai daí, Aninho. Sai daí. Não quer sair, não. Meu capitão. Sai daí, capitão. Sai daí. Sai. Sai. Sai daí. Ai. Ai. Floor. O sol. Leia. O. Falo 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 Ai E o capitão, saiu o capitão, e a nina não saiu não, ficou aí toda hora, e o capitão saiu de lá. A nina não quer sair daqui não, olha o campo todo. E a nina, deitada aí, sai daí nina, sai daí, sai. Sai daí, nina, sai daí, nina, sai daí. Come tudo, come tudo, tá cantando, come. A sacola, pedacinho da sacola. Sai, nina, tomei. Rapoca. A nina, capitão. A nina. O tamanho da terra, só tem toques. O arroba. A mesa. O. Caso. Carro. Bicicleta. Outra bicicleta. O jeito que tá filmando naquela hora, vai ficar muito grande.